Olá, meus queridos amigos do nosso canal, questionem-se, tudo bem? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, eu quero te contar algumas coisas. Três coisas interessantes. Primeiro, tristes, duas delas, que é a questão de mais uma explosão, agora com um incêndio, acontecendo lá nos Estados Unidos, agora no Xime. Isso já está ocorrendo hoje, vou mostrar para vocês. Também quero comentar um pouquinho sobre especialistas falando sobre as consequências do desastre chamado de Chernobyl 2.0, que aconteceu lá em Ohio. Quais serão as consequências a curto, médio e longo prazo? Vou te mostrar uma imagem também surpreendente do que está ocorrendo por lá. Uma outra informação que vamos terminar esse vídeo é sobre Elon Musk, isso mesmo. Elon Musk, que foi no encontro mundial, do governo mundial, ele foi convidado, participou por um link, e ele no encontro do governo mundial afirmou que não deve ter um governo mundial. Gente, o negócio está pegando. Então vamos falar sobre isso. Peço a você que dê o seu like, que se inscreva aí no canal se não é inscrito, e ative as notificações, tá bom? E no nosso Facebook, peço a você que possa clicar para seguir, tá bom, gente? Bom, meus caros amigos, olha, sempre estou trazendo aqui para vocês alguma coisa diferente para ir buscando ajudar você. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa é a área da perícia. Só no estado de São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de perito. Então imagina só a quantidade que existe no Brasil. Bom, agora você imagina o tanto de oportunidades que existe nessa área da perícia. Só para você ter uma noção, a hora do perito custa cerca de até 510 reais. E eu trouxe aqui o meu amigo Danilo, que é perito, e ele forma peritos. E o mais interessante é que você não precisa ter faculdade, não precisa prestar concurso público para ser perito. Ele também não sabia disso, mas é possível. No final desse vídeo você vai saber como entrar nesse mercado muito promissor. É uma questão de oportunidade. Eu vou deixar o link na descrição aqui no nosso YouTube e também no Facebook. Bora para o vídeo. Bom, meus caros amigos, olha só o que é que está acontecendo, tá? Essas aqui são imagens de hoje. Última hora. Incêndio maciço de 5 acres destruiu um armazém que tinha ali vasos de plantas de plástico lá no Kissimmee, na Flórida. Acho que minha pronúncia está certa, não sei. Vamos ver. Me corrijam aí. Bom, as equipes Rasmat estão monitorando a qualidade do ar, de novo, ó. Devido à grande quantidade de fumaça proveniente dos plásticos em chamas. Residentes com problemas respiratórios devem permanecer dentro de casa. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é algo, no mínimo, muito curioso, diria eu, ou coincidência. Bom, nós vimos no ano passado dezenas de fábricas de alimentos pegarem fogo. Do nada grandes incêndios. Esse ano, muitas coisas já estranhas envolvendo produtos químicos ou essa questão aí, né, de plásticos, né, que trazem grande poluição, grandes problemas, estão acontecendo. Então, em Ohio, ocorreu aquele descarrilhamento do trem que causou o que está sendo apelidado de Chernobyl 2.0. Muitas consequências terríveis são esperadas para os moradores da região, para toda a região, para sua água, animais, né, os peixes, o rio Ohio contaminado, muita coisa acontecendo nesse sentido. Se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, teve também um caminhão com produtos químicos que acabou tombando e também liberou uma grande quantidade de produto químico, assim, né, pro ar e tal. Então, veja, nós estamos vendo coisas assim acontecendo, né. Aí, essa situação agora, lá na Flórida, ocorrendo. Estranho, né, gente? Muito estranho. Bom, quais são as consequências? Eu vou resumir aqui para vocês. Os residentes do leste da Palestina, lá, Palestina do Leste, né, estão furiosos com as autoridades que estão minimizando a extensão da liberação de produtos químicos, do descarrilhamento do trem. Não me diga que é seguro, muitos cidadãos estão dizendo isso, né, ó. Apesar das promessas da Agência de Proteção Ambiental, de que agora tudo está pronto, que pode ir, pode voltar, muitos moradores da Palestina Oriental, Ohio, estão descobrindo que pode não ser seguro voltar para casa. A liberação controlada de produtos químicos altamente tóxicos e altamente inflamáveis de um trem de carga de Norfolk descarrilhado poluiu maciçamente a região ao longo da fronteira com a Pensilvânia. E alguns moradores dizem que estão sofrendo sensações de queimação e tosse persistente ao retornar. Ou seja, o ar estaria ali ainda muito contaminado, muito pesado, segundo os moradores. Os fazendeiros da área dizem que seus animais de gado estão misteriosamente caindo mortos, enquanto autoridades estaduais confirmam que mais de 3 mil peixes em 7 milhas e meia de riacho também estão mortos. Isso, pois as autoridades federais declararam que o incidente acabou, né? Então veja, dá para confiar? Se eu fosse um morador ali da região, obviamente que não confiaria. Então, os residentes da área foram evacuados por alguns dias e depois disseram para eles que era seguro voltar para casa. Mas muitos deles agora dizem que não tão rápido quanto descobrem que havia muito mais produtos químicos do que apenas cloreto de vinilo que foram liberados durante a explosão controlada, né? Então, milhares de peixes encontrados flutuando em riachos ao redor da Palestina Oriental. E aí segue toda uma informação aqui que é do Daily Mail também. Está no Natural News, mas é do Daily Mail essa informação. E também aqui, ó. Palestina Oriental está pronta para aglomerados de câncer após desastre químico de descarrilhamento de trem. Então, o que pode vir a acontecer? Tal como ocorreu em Chernobyl, né? Muitas pessoas tiveram suas vidas prejudicadas devido às consequências do incidente. Então agora, ó. O Leo Ruman, ele publicou um artigo esta semana abordando o risco muito sério de grupos de câncer aparecendo na Palestina, em Ohio, nos próximos meses e anos devido ao descarrilhamento do trem e a explosão controlada. Um consultor de mitigação de desastres especializados em produtos químicos perigosos e com conhecimento em primeira mão desse desastre disse a Roman que os residentes da área devem evitar voltar para casa por pelo menos um mês. Essa é a gravidade da situação aparentemente. Está vendo, gente? Olha isso. Sou um químico analítico. Trabalhei em limpezas de locais para o Superfund relacionadas a essas limpezas. O maior problema é agora o que está na superfície. Enquanto a fuligem estiver no chão e não for lavada, esse é o perigo real. A fuligem no chão, nos telhados e nos carros. E eu mostrei uma imagem para vocês no vídeo anterior que eu fiz sobre essa tragédia que aconteceu nos Estados Unidos que muitas milhas de distância, os caras com os carros passando e o carro tudo com essa fuligem colada ali. Colada ali da queima que subiu e depois desceu ali e se espalhou por vários quilômetros. O fato de o cloreto de ovilina ser o principal produto químico liberado é mais preocupante porque qualquer dose é cancerígena, explicou ainda o especialista. O produto final que sai se for devidamente queimado, HCl, é como um agente de gás lacrimogênio, mas não é cancerígeno, disse ele. Mas a coisa original era. O subproduto, não. Então, a queima, talvez foi por isso que falaram, vamos queimar aí, né? Ela gera um outro produto ali, vamos dizer assim. Não sou químico, né? Mas acaba gerando isso e a ideia que ele está dizendo aqui é que essa queimou não se tornaria cancerígeno, mas o problema é o original que se espalhou. O subproduto, não. Mas o material original, sim. De qualquer maneira, isso causará um grupo de cânceres nos próximos anos. Então, sim, meu melhor palpite é que esta cidade terá alguns problemas de saúde interessantes, né? Ele diz assim. Ou seja, vai ser ali. Basicamente, bombardeamos uma cidade com produtos químicos para que pudéssemos abrir uma ferrovia. Admite o especialista. Então, ele está dizendo, olha, felizmente, bombardeamos essa cidade e abrimos ali a... A ferrovia. Aqui é uma água que eles estão fervendo. O cara colocou para... Pegou a água. Está fervendo. E olha só como essa água está contaminada ali, ó. Olha isso aqui do lado, né? Isso aqui é uma água lá na região de Ohio, né? Na região do incidente, do acidente, do que aconteceu, da queima controlada. E ele mostra ali, fervendo essa água, o que ela libera ali. Se tiver algum especialista, pode dizer para nós. Mas isto não é nada bom, aparentemente, porque demonstra ser o produto químico, né? Eu acredito que é até perigoso o cara fazer isso daí. Não é aconselhável, né? Mas olha a água como ficou. É por isso que os peixes estão morrendo, né? Muitos animais, estão gados, animais de estimação, né? Os peixes, como eu disse para vocês. Aí teve as galinhas, que eu mostrei para vocês. Tem muitas pessoas que criam galinhas lá também, né? Amanheceram ali sem vida. Então, isso tudo acontecendo. Bom, enquanto isso, eu disse para vocês que ia terminar com o Elon Musk, né? Enquanto isso está ocorrendo lá em Dubai, O Encontro do Governo Mundial, ou de Governança Mundial, né? 2023. Cúpula do Governo Mundial 2023. O Ian Bremer, presidente e fundador do Eurasia Group, afirmou que um dos obstáculos para alcançar a globalização e uma nova ordem ao mundo é o nacionalismo. Por isso que políticos nacionalistas, como eles chamam, né? Pátria, etc. São tão combatidos por todas as formas possíveis. E ele falou isso na Cúpula, em Dubai. Ele cita a agenda do América Primeiro de Trump como um obstáculo. E ele também disse que a pandemia acabou, de certa forma, fortalecendo o globalismo pela interação que foi feita. Aí, o Elon Musk, ele foi convidado para falar. Ele foi convidado para falar. E muito interessante o que foi, o que ele disse. É por isso que ele tem sido também, vamos dizer assim, muito combatido por determinadas pessoas, agências, né? E etc. Durante uma aparição na Cúpula do Governo Mundial de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, Elon Musk alertou que qualquer tentativa de criar um governo mundial levaria ao colapso da civilização humana. Ó! Musk fez os comentários virtualmente, enquanto se dirigia às autoridades do governo no evento em Dubai. O CEO da SpaceX alertou que muita cooperação entre os governos cria um risco civilizacional porque suporta, sufoca a diversidade. Musk argumentou que ao longo da história, as principais civilizações foram separadas pela distância, de modo que quando um entrou em declínio, como o Império Romano, outras foram autorizadas a subir, como o Islã. No mundo globalizado, isso é impossível e o mundo estará para sempre dependente de seu elo mais fraco, afirmou o fundador da Tesla. Aí ele diz, né? Queremos ter alguma quantidade de diversidade civilizacional, de modo que, se algo der errado, como a civilização, tudo não entra em colapso e a humanidade continue avançando. Aí ele falou até também sobre essa questão de OVNIs e etc. Tudo isso. Então veja, Elon Musk, pessoal, ele tem sido um grande defensor da liberdade de expressão e por isso que ele comprou o Twitter, né? E isso tem incomodado muitos aí. A União Europeia está doida, tentando ver como é que vai fazer forçar ele a poder censurar o discurso das pessoas, né? Controlar. Então é isso que está acontecendo ali. E aí ele vai lá no encontro do governo mundial e fala, ó, tipo assim, né? Traduzindo as palavras dele, o que vocês estão fazendo não deve ser feito, porque vai arruinar a nossa civilização. Mas eu tenho uma notícia para vocês, pessoal, né? Quando nós falamos sobre essas agendas, essa busca por nova ordem, por governo mundial, por dominar o mundo inteiro, é que nós falamos sobre os planos, sobre a agenda. Não dizemos que tudo vai dar certo para eles, né? Então veja, na história do mundo, todo e qualquer império, toda e qualquer pessoa que tentou dominar o mundo inteiro, não deu certo. E não é dessa vez que vai dar certo da forma que eles desejam. É lógico que nós acreditamos na Bíblia, nas Escrituras, sabemos das profecias que vão se cumprir, mas não será da forma que eles estão buscando, tá certo? Todo império que buscou, vamos dominar o mundo. Uma hora cai. Uma hora dá errado. E o tiro sai pela culatra, tá certo? Bom, e para finalizar, também, ó, atualmente várias agências estão relatando um grande estrondo e tremor esperto de Mission, no Texas. O xerife do condado de Hidalgo diz que o controle de tráfego aéreo de Houston recebeu dois relatos de listras azuis no céu e sons de uma explosão sobre Mission, Texas. Possível meteorito atingiu a região. Então nós estamos vendo uma grande atividade desse sentido. Isso precisa ser confirmado. No momento que eu fui gravar esse vídeo aqui, não tinha ainda confirmação, mas é mais uma coisa estranha acontecendo, tá, gente? E, ó, se você quiser um vídeo ali sobre o Elon Musk, pessoal, nós gravamos lá no Exploradores da Mente, tá? Nós gravamos lá, ó, um vídeo muito legal sobre a vida do Elon Musk, tá? E hoje teve um vídeo lá sobre a profecia do rio Eufrates. Tem link na descrição também aí. Ou você digita Exploradores da Mente no YouTube e você vai encontrar, tá bom, gente? Estamos no Facebook também. Mas o vídeo da vida do Elon Musk tá bem legal, tá resumido, contando ali bastante pra vocês do como ele se tornou aí esse bilionário e os negócios dele, tá certo, gente? Bom, meus caros amigos, muita coisa acontecendo esse ano de 2023 é um ano de grandes eventos. Então, principalmente, esteja preparado aqui, tá? Preparado aqui pra saber, né, ir antevendo muitas situações, desviando, não caindo em enganos e seguindo nossa vida, tá certo? O que eu puder contribuir com as informações que o meu canal farei aqui da melhor forma possível. é importante que você, então, me acompanhe nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, tem vários locais, tá bom, gente? Muito obrigado por você estar aqui. Agora, fica o recado do meu amigo Danilo pra que você... Gente, a profissão 2023, ser perito, você pode ser, não importa a sua idade, viu? Um abraço aí pra todos vocês, fique agora com o Danilo. Fala, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu tenho uma grande oportunidade pra você. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais agora? Só pra você ter uma noção, são mais de 5 mil processos parados por mês por falta desse profissional, desses profissionais. Imagina no Brasil inteiro, tá? Essa é a área da perícia e da investigação. Você sabia que é possível se tornar perito ou investigador sem precisar prestar concurso público? e ainda você ser muito bem remunerado? Sabe quanto? 490 reais a hora do perito ou do investigador profissional. Não importa a sua área de atuação, se você é engenheiro, porteiro, segurança, arquiteto, médico, não importa. Eu vou conseguir te mostrar o caminho detalhadamente pra você entrar tanto na área da perícia como na área da investigação sem passar por toda essa burocracia. Inclusive, pouco importa a sua idade, tá? Se você está se tornando maior de idade agora ou se você tem mais de 70 anos. Eu tenho um aluno de 16 e um aluno de 71. Vários alunos, obviamente, nesse intervalo de idades. E você também pode ser perito ou investigador sem precisar prestar concurso público e sem ter que ter uma faculdade específica. tem gente que pensa que tem que ter uma graduação em engenharia, em arquitetura. Não é isso. Não importa a sua área de atuação ou se você não tem uma faculdade específica. Não importa se você é engenheiro, médico. Eu vou estar explicando o passo a passo detalhado pra você, inclusive dentro das legislações que você vai aprender comigo na semana da perícia e da investigação. Será um evento 100% online e 100% gratuito. Clica aqui e participa. Te encontro lá. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.